MULTIPLICAÇÃO DETERGENTE A nossa amiga Laura Teixeira fez o desafio pra mim de fazer a multiplicação de algum produto, né? E como eu já estava sem detergente, resolvi fazer. Aí vamos estar precisando de dois detergentes, tá? Se eu estiver no pra casa, os adores vão ter a mesma cor. Ou pode ser uma cor diferente, não tem problema. Vamos precisar também de dois litros de águas, repartido um litro, né? Você está misturando sal e bicarbonato. E o outro litro só água pura mesmo, então vamos dividir, tá bom? O litro está aqui, já deixei aqui, um litro aqui e outro litro aqui, tá bom? Aqui, ó. O bicarbonato. Aqui tem cinco colheres de sopa, tá? Cinco colheres de sopa de bicarbonato. E duas colheres de sal aqui, tá bom? Vou estar achando na descrição tudo o que eu vou colocar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Bom, primeiramente, vou colocar aqui dentro o detergente, né? Não tem muito mistério, não. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de compartilhar com seus amigos, vizinhos, colegas, né? Pra que nosso canal possa crescer, tudo bem? Pratinho. Vou deixar aqui, pra ver o outro ponto aqui, né? Vou pegar, tá misturando aqui, desculpa, o sal aqui dentro. Olha só. Pratinho. 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 O que vocês estão achando das receitas, gostando, tem alguma sugestão de vocês que estão querendo o canal? Vou deixar um grande beijo para todas as pessoas que estão assistindo o canal, e vocês de lugares longe, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês todos, muito obrigada mesmo. Vou colocar mais ou menos metade dessa água aqui, muito bem na verdade. Mais um pouco. Tem sangue na mão. Fesoura. Mexe para poder saturar bem, né? Eu vou estar colocando essa água aqui que a gente trouxe dois carbonatos de sal, me dá uma medida, vou colocar mais um pouco aqui, vou colocar um pouco e vou mexer de novo. É só mexer mesmo, com paciência. O que você faz com amor e carinho, tudo dá certo, né? Não tem segredo. Muito bom o econômico, muito bem, super prático. Só um beijo também para Laura, não desafiou nenhuma explicação, gostei, foi muito legal, divertido, é uma brincadeira que a gente está fazendo, gostei, olha só. Eu vou estar colocando restantes de água. Não, não, não. Para que você orça. Olha só. Vamos seguir, né? Olha, então, esperamos. Mensagem esperada. Mensagem esperada. Mensagem esperada. Aquele restantezinho que sobrou. Tchau, tá? e vou colocar agora o restante vou mexer bem, vou mexer um pouquinho vou colocar um pouquinho, mexo vou colocar um pouquinho, mexo bem só mexer bem já acabou estou mostrando para você essa grossura que fica grande eu estou no meu mesmo para os dois de cada para vender, olha só eu gosto dele bem grosso estou deixando um pouquinho certinho na descrição o ponto aqui tá? olha só eu vou estar pondo as garrafinhas eu vou colocar uma garrafinha e volto com vocês olha só que lindo que ficou olha só que grande economia olha aqui duas, quatro, seis garrafinhas ainda sobrou um pouquinho super grosso olha só o carmento olha o carmento que lindo mando bastante nele olha só agora que o peixe está vendo o buchinho aqui olha o tampo que espuma olha o tampo que espuma e limpa bem porque a gente contextualizou o nosso detergente sobre o carbonato vai limpar as nossas panelas tirar aqueles encardidos e o sal e também conservar o produto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí